Vamos ver como é somar números com vários algarismos em binário. Então, vamos supor que tinha o número 1, 0, 1, 1. E a isso queria somar o número 1, 1, 1. O que vai dar? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem pensar sobre isto sozinhos. Então, a chave aqui é que isto é apenas um algoritmo padrão. E estamos a somar números, mas lembrem-se de que estamos apenas limitados aos algarismos 0 e 1. Então, vamos fazer isso. Temos 1 mais 1. Podemos dizer que isso é 2, mas não podemos escrever um 2 aqui. Apenas podemos escrever um 0 ou um 1. E temos de nos lembrar que 2 no sistema decimal, 2 no sistema decimal é representado como 1, 0 no sistema binário. É um 2 e 0, 1. Então, escrevemos o 0, 0, 1 e 1, 2. Basicamente, transportamos o 1. E agora temos 1 mais 1 mais 1. Bom, isso vai ser 3, mas não podemos escrever 3. Mais uma vez, 3 no sistema decimal é igual a 1, 1 no sistema binário. É 1, 2 mais 1, 1. É 3. Temos que compreender isso. 1 mais 1 mais 1 é 3, que no sistema binário é 1, 1. Então, escrevemos 1 na casa dos 2 e depois transportamos o outro 1. E depois, queremos somar o que temos agora na casa dos 4. E aqui tenho 1 e 1, que vai ser 2, o que, como sabemos, representamos como 1, 0. Então, escrevemos 0 aqui e depois transportamos o 1. E então, mais uma vez, 1 em 1 é 2, o que é 1, 0 no sistema binário. E está feito. Acabamos de somar estes números. Agora podemos dizer, ei, deixem-me ter a certeza que isto faz sentido. Podemos verificar que isto faz sentido pensando no que são estes números. Lembrem-se, isto vai ser, este número aqui, se quiséssemos pensar nele como decimal, será 1 mais 2 mais... mais, não, 4, mas mais 8, mais 8. Então, isto é igual a 11, se o quiséssemos escrever em decimal. E isto aqui é 1 mais 2 mais 4, o que é igual a 7, se o quiséssemos escrever em decimal. E agora o que temos aqui? Isto é igual a 1, 2. Isto é 4. 8, 16. Então, isto aqui fica... Temos 1, 16, mais 1, 2. Será igual a... Será igual a 18, se o quiséssemos escrever em decimal. E vemos que 11 mais 7 é efetivamente igual a 18. 11 mais 7 é efetivamente igual a 18.